Olá meus amores, hoje é um vlog na praia, calvetão, a gente não tem que vai fechar, mas a gente veio mais pra sofrer com a gente aí brincando com o mar. Ela tá molhando os pezinhos, perninhos, a gente trouxe bastante bem quietinho aqui ó, tem um groselinhozinho pra gente pegar um poucozinho, um formacinho, um gás que tem que pegar aqui. Você tá falando sério? Não esquece de ativar o sininho pra não perder a minha notificação, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bora! Uma maçã, uma laranja já descascada, vou levar a faca junto se precisar, aqui nesse potinho que tem a punheirinha, eu tô levando o picado já com aveia e conchia, porque a Sofia não comeu, mãe come, né, pra não estragar. Esse porta-banana eu tô levando três bananas, que elas são pequenininhas, né. Esse aqui ó, o snackzinho assado de pizza. A Sofia não gostou muito, tá, é integral, sem glúten, vem ganhando você pra vocês no último vlog. Mas, eu vou levar mesmo assim, se ela não comer eu como. Gente, isso aqui tem gosto de salgadinho mesmo, assim, sabe, não é salgado e tal, não ancha os dedos e é bem natural, bem saudável pra eles. Esse aqui que é o meu primeiro biscoitinho. Esse aqui ela gosta bastante, mas ele é tipo uma bolachinha de vento, sabe? Ó, de estrelinha. Também tô levando bastante por precaução, ela geralmente não come isso, ela come uns 15, 20 no máximo de estrelinhas, né, mas tô levando por precaução isso. Como ela também toma mamadeira, não, ela não é o leite materno 100%, eu vou levar uma mamadeira, ela toma o aptamil 3, ela toma como complemento, né, e mama também. Então eu vou levar uma mamadeira só, uma mamadeira cheia. A mamadeira é pro carro, porque quando tá dirigindo não tem como andar ao peito, né, na praia vai ser só o peito mesmo. Aqui é o almocinho dela e aqui é o almoço da mamãe, vamos ver se ela vai querer alguma coisa, ela não tá comendo mais, assim, muitas coisas, cenoura, brócolis, salada, enfim, tá bem difícil. Arroz, feijão. Aí eu almoço bem, vou lavar essa louça também. Essas necesserzinhas aqui, ó, todas antitérmicas, essas duas são da Natura. Eu vou guardar aquelas coisinhas direitinho. Vou levar essas garrafas aqui com água. A minha mãe vai levar a caixinha com gelo, daí a gente coloca as garrafinhas de água lá dentro. Essa bolotinha eu acabei não pegando, é de arroz, porque já tem muita coisa. Vou levar esses dois copos plásticos, já que tem aqui em casa. E é isso, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui e ajeitar tudo. É a vida como é. Pra mim eu vou levar o meu chapéu de sol, chapéu boné, né, protetor solar, toalha, toalha dela, aqui, fraldas pra ela. Eu não sou fraldas de praia, porque hoje a opção não é colocá-la no mar, é só brincar na areia mesmo. Vou botar esse lookinho nela, ver como fica. Tamanho 2, ela já tá com 1 ano e 5 meses. Protetor solar dela, eu uso esse aqui, ó. Episola infantil 50, que ele é partido 6 meses. Por isso que eu comprei esse, que ela foi pra praia com 6 meses. A shortinha, essa blusinha de praia é como extra. Esse aqui pra colocar no chão como se fosse uma canga. Conjuntinho, body short. Reserva, caso fique frio, né, short. Casaco. Pronto. Vou pegar fralda de boca, tô levando duas. Esse aqui é o trocador, né. Babador, que tem uma escova de cabelo, um lacinho elástico. Tá, chave do carro, meu óculos de som. É isso. Tô um pouquinho depressa, mas tá mostrado. Não sei se tem muita coisa, mas depois eu falo de melhor com vocês. Bolsa aqui, com um belíssimo bolt. Coloquei todos os brinquedos, porque como vai ter areia, né, dela tem zip. Vou fechar aqui agora. E as outras eu botei aqui, ó. Coloquei as coisas mini e dela tudo junto, tá? Porque pra mim, minha filha, é só a roupa do corpo aqui, ó. Já tô com o biquíni, com o chinelo. O sol tá aqui na minha cabeça. E é isso. É lá que eu vou botar isso aqui nela. E eu vou agora almoçar a cama. Coitada, que lute. Ficará bagunçada. Já vou fechar aqui. Eu espero que não chove. Já tá na hora do almoço. E agora, como é verão, às vezes dá essas loucuras no tempo, né? Verão não, né? A gente tá na primavera ainda. Ah, é? Mas dá essas loucuras. Olha as olheiras da mãe. Tá tranquilo, tá tranquilo. Neném tá comando franguinho desfiado, né, filha? Que delícia. Fazendo três ovos cozidos pra gente. Bolsa tá lavada. E eu vou almoçar aqui, que já deve tá ficando frio. Meu microondas queimou. Estragou, sei lá. E aí, eu estou esquentando um foguinho. Isso aqui é pra ir pra reciclagem, sei lá. É vidro. E aí, eu estou esquentando um foguinho desfiado. Cata, meu vô. Meu Deus, que porcaria. Tem um menino nadando ali. Ah, é uma menina? Tá fechando o tempo, né, filha? Tá fechando o tempo, né, filha? E aí, eu vou te ver. Tchau, tchau, tchau. E aí, eu vou te ver. Como eu já tô um tempinho com o pé aqui, já tá acostumando, já tá mal na linha. Mas já é gelada. Vento, ventão ventão é tão ventão quente, né? Vovó? Que corajosa! Ai, que corajosa! Você tava gelada na mãe. Mamãe morreu até um pico, a mãe quase morreu. Você é uma corajosa? Que corajosa que você é, meu amor! Mininho! A avó é mãe, a mãe é minha. É vovó, vovô, mamãe. Ai, que incrível! Mas tá um ventão quente, o mormaço. É isso, vem, está aqui. Uma taurina com comida, não precisa de mais nada, né filha? Hum, que delícia! Ai, meu Deus filha, peraí, tá com a boca cheia. Vem filha, vem cá mãezinha, vem. Vem cá comer, ó. Vem, vem comer, vem. Vem comer. Ah, tem aí ainda? Tá bom então. Hum, mastiga, mastiga, mastiga. Que delícia. Que delícia, meu sobradinho saudável pra neném. É de chá-poupite, chá? Ô, linda, ô, princesa. Vem, filha. Vem cá, papá. Vem. Ih, foi simbóvel, vô. Corre, vô. Água me chama. Voa pra essas coisas. Vem, ela com a Mike e o vô. Olha o ninho. Todo mundo feitilice. Ai, me chuva. Tinha ficando bem pressa. Sim, mas não me chuva. É um ventão, mas é um vento que me chuva. Mas, você tá se divertindo, tá passeando com o vovô. Hum, trocamos a fralda, né, filha? A roupinha que tava... Tá muito molhada. Meu Deus, estamos com outra buzinha de baia e de shortinho. Não quer mais banana? Ah, tá? Papá, banana, que delícia. Não? Hum, banana é gostoso. Vou tomar um iá. Vem cá, filha, ó. Vem papá outra coisa, então. Ô, perigate. Ai, minha avó, vai ter minha. A avó, que lute. Ai, que não tem, gente. Eu vou ficar bronzeada com a marquinha da minha filha em cima de mim. Né? Linda, maravilhosa. Vem cá, filha, ó. Eu vou ficar bronzeada com a marquinha da minha filha em cima de mim. It was magic, girl. Eu vou ficar bronzeada com a marquinha da minha filha em cima de mim. Eu vou ficar bronzeada com a marquinha da minha filha em cima de mim. Nós estamos em casa. Não me diga. O celular descarregou. Já tô de pijaminha. Minha garanta tá com a roupinha fresquinha. Não é pijaminha ainda, mas se dormir com a sua roupa pode dormir também, né, amor? Mano Bolt tá aqui, ó, incomodando, né, Mano Bolt? Eu já limpei eles com o cor do Bolt. E eu vou já guardar a louça que tá seca, né, a louça que eu lavei antes da gente ir. E vou mostrar pra vocês rapidinho o que a gente usou, o que a gente não usou, só pra finalizar esse vídeo. A banana eu levei aqui, eram três bananas, né? Eu comi uma, minha mãe comeu uma. E a outra comi o pai junto com a Sofia. Porque a Sofia só deu duas mordidas. Isso aqui tá aqui que é pra lavar, que é o protetor meu, da Sofia. O bronzeador, que é o restinho. E o óculos. Vou passar um detergente neutro agora, tá? Vou lavar a capinha também. Pra tirar todo o salito. Vou lavar aqui também o veludinho. Se estragar não tem problema. Nós compras outra. Eu sempre compro na Shopee, tá, gente? Fica a dica. Preço bom, excelente capinhas. Eu sempre olho as recomendações das pessoas. Essa aqui ela não é tão boa. Ela tá quebrando um pouquinho aqui assim, ó. Mas, eu já tenho acho que uns oito meses. Então, assim, ela tá bem novinha. Apesar de que eu uso várias, né? Mas, geralmente, tem capinhas bem boas. E é tudo precinho bom, gente. Quinze, vinte, pila, enfim. Esse aqui é o prato do almoço que eu não lavo. Tá, enfim. Daí, aqui. Isso aqui é o que eu não usei, né? Mas, bebê, sempre tem que ter esse monte de coisa, né? Não usei a calça. Não usei essa fralda aqui grande. Esse conjuntinho, babadurra. Essas fraldas aqui. Esses shortinhos, casaco. Pronto. Fralda, usamos uma. Vejamos uma troca só. O termômetro não levei, mas eu peguei porque tava lá a minha mãe. Eu esqueci de levar o paracetamol, tá? Deveria ter levado. Álcool já usei uma vez. A toalha minha não usei. A escovinha de cabelo não cheguei a usar. Usei o elástico que eu levei. Meia não usei. Deixei toda vida descalça porque não ficou frio. Aqui eu não me arrependo de ter levado, mas a gente não comeu. A laranja descascada e a maçã. Mas aí já tá aqui lavadinha certinho pra amanhã. Só colocar na geladeira. É, você quer participar também? Descabelada. Você soltou seus cabelos, né? É, pois é. Tá, aqui tá a bolsa. Eu vou apenas chacudir toda essa areia dela. Não sei se eu vou chegar a lavar. Eu acho que não. Só botar no sol mesmo. Tá limpinha. Mamadeira. A mamadeira, ela tomou isso aqui na praia. 60 ml. Depois ela tomou 30 ml no carro e já capotou e dormiu. E essas outras 210 ml, que realmente é uma dose, que seria o ideal pra ela tomar, ela tomou em casa. O mamão que eu levei nesse potinho, ela comeu em casa também. Quando ela chegou em casa, ela tomou a dedeira, tomou banho e comeu esse mamão. Na praia, ela só queria TT. Ó. Queria deixar a mamãe pelada. Aqui o salgadinho a gente comeu. Aliás, ela comeu. Eu e minha mãe comemos um pouquinho também. Aquele salgadinho saudável, né? Essa bolachinha de cirlinha a gente nem mexeu. E é isso. Mas tudo que eu levei, gente, eu levaria de novo. Acho que foi tudo útil. Só acho que eu esqueci de uma coisa muito importante, que é o praça da mão, né? Pra minha filha. Aqui é o que tá sujo que ela usou, né? Ela trocou essa roupa depois, porque aquela lá tava molhada. Eu já botei lá pra secar. Porque aqui é apartamento. Se não botar assim, vai bolourar. O chapéuzinho dela eu vou lavar. Essa fralda a gente usou eu vou lavar. Essa aqui é a minha saída de praia. O meu biquíni eu deixei na casa da mãe. Pra já aproveitar e lavar lá junto com o biquíni dela. E aqui eu vou lavar. Acho que só amanhã, porque eu tô bem cansada, eu vou lavar só aquelas coisas. Aqui é os brinquedos e tal. Eu vou lavar bem pra tirar areia. E esses brinquedos eu guardo, tá? Ela usa só na praia. Só o livrinho que eu tiro. Eu uso no banho, eu uso aqui na estante, eu uso na praia, tudo quanto é lugar. Aliás, fica a dica, esses livrinhos de banho, ó. Eles são ótimos, ótimos, ótimos. E aqui você não rasga, né? Aqui tem mais uma amante, que a gente usou também na praia. Aqui uns chinelos que já estavam aqui. Pra esfregar. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o seu like. Ative o sininho pra não perderem uma notificação. E é isso. Até a próxima. Super beijo. Tchau. Tchau. Tá tudo bem? Ô, meu Deus do céu. O menino mudou com a bicha. Ah, mãe, dá um beijo, tá? Fui. Tchau. 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 Obrigado.